E a gente já falou um pouco sobre isso aqui no canal, é que infelizmente o cenário atual exige que a gente tenha que desenvolver uma certa marginalidade. E quando eu digo marginalidade, é um risco perigoso de dizer aqui, mas é entender que como você pontuou, as leis são leis por exceção e não por regra. Entender que não é imoral você operar por meio de aspectos que não necessariamente são considerados de como um acordo pelo Estado. E eu estou usando sinônimos aqui para não ser tão direto quanto eu deveria. Não, não é apenas moral, como é sua obrigação desobedecer leis imorais. Os pais fundadores são claros em relação a isso. Eu recomendo a leitura da Carta de Independência dos Estados Unidos, que era um ato ilegal. Eles imploraram para que o rei não os forçasse a ter que matar os seus irmãos. A declaração, eles disseram, infelizmente, se o senhor continuar cometendo crimes, vai ser meu dever promover uma guerra, vai promover a morte entre nós irmãos. Eu imploro que você não viole meu direito. A Carta de Independência é um grande documento, é um negócio que eu recomendo a leitura, inclusive trata exatamente sobre isso, sobre o imperativo moral de desobedecer leis imorais. Se uma lei é satânica e você obedecer, você está servindo a quem? Sim, eu entendi. É porque o teu viés é naturalmente cristão, até por conta da tua forma de pensar. Não estou dizendo que eu não sou, e o meu objetivo... Mas os judeus, os muçulmanos concordariam integralmente no que eu disse aqui ou não? Ô Renato, você que tem uma... É que se concordasse em todos, ninguém estaria discordando no chat. Se você que tem uma permeabilidade grande nessa área, você vê... Já morei com judeu, já morei com muçulmano, com mulher castrada, sem clítoris, já tive muitas experiências pessoais com judeus, já frequentei sinagoga... Essas pessoas também têm a mesma visão de mundo que você? Em relação a quê? Em relação ao Bitcoin como uma ferramenta? Rapaz, tem palestinos que são missionários no Bitcoin, inclusive tem palestinos... Inclusive teve uma briga na comunidade gigantesca, tem caras que defendem o Hamas, pô. Tem caras que defendem o Hamas, que defende o Bitcoin. E tem judeus fundamentalistas lá, meu irmão, que também defendem o Bitcoin, os caras que serviram lá, as forças especiais de inteligência, a porra toda. E tem de outro tipo de gente. Entendi, entendi. É porque... Tem de outro tipo de gente. É correto falar que o Bitcoin não é uma moeda, tem... Qual é o termo que eu uso para Bitcoin? Ele é uma moeda, inclusive... Não está errado falar que é uma moeda. O Bitcoin é mais dinheiro do que o real, porque o real não é dinheiro, porque para ser dinheiro tem que ser reserva de valor. Então eu posso falar que o Bitcoin é dinheiro e moeda, eu não estou falando errado, então. O real... Todo dinheiro é moeda. O Bitcoin é moeda e é dinheiro. O real é moeda e não é dinheiro. O dólar é moeda e não é dinheiro. Nos critérios aristopélicos, né? De dinheiro. Tá, entendi, entendi. Diga, Tiago. O Milton, ele... Eu não sei se é uma provocação isso. Eu não sei... Você falou que é policial? Eu sou perito criminal. Eu faço local de crime em 17 anos. Tá. Então, ele perguntou aqui. O Milton, ele perguntou. Alguém é obrigado a fazer parte do aparato de repressão estatal? É, se você tem necessidade de pagar as contas, não é isso? A questão é que... Se eu estou tirando dinheiro do Estado, se eu estou tirando dinheiro do governo, para botar vagabundo na cadeia. Inclusive, meu trabalho é procurar camisinha no lixo, não é? Imagina, eu fiz doutorado, velho. Fiz vários mestrados, fiz vários graduações, para ir lá e revirar lixo atrás de camisinha com gala e sangue da vítima, não é? Hein? Você tem pai e mãe? Sim, claro. Se alguém acusasse você de ser pedófilo, sua mãe ia acreditar? Não. E se tivesse uma camisinha com o seu sêmen e o sangue da criança, ela ia acreditar em você? Ela ia acreditar em mim. Ela ia acreditar em mim. Ia dizer que está errado o DNA, que é mentira o DNA. Positivo. Sim. Que é implantado. É isso. A nossa sociedade, o que eu faço na polícia, é dar à justiça um nível de civilidade que ele não tinha antes de existir ciência. Antigamente, as pessoas eram condenadas basicamente no achismo, não é isso? Hoje em dia, a sociedade exige que haja provas materiais das coisas, não é isso? Certo. E cada vez mais necessário. É possível hoje em dia o cara ligar do número de sua mãe, com a voz de sua mãe, fazer uma telemessagem, você vê sua mãe e é mentira, não é isso? Sim. 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 A única solução para isso é você conhecer a criptografia assimétrica. Se você tiver um PGP com sua mãe, você vai saber se ela é ou não. Assine essa mensagem, não é isso? Justo. Justo, entendi. O que mais? O Vinícius falou que temos um novo Enéas no Brasil. Eu espero que não. Eu acho que o Enéas foi assassinado. Acho que o Enéas foi morto com o negócio de radiação. É mesmo. Renatão, o Gustavo Araújo perdiu. Seremos mais perseguidos que os judeus? Tenho amigos que já usam esse tipo de argumento, falta de empatia com os pobres, quando falo Bitcoin. Não, mas recomendo mais uma vez o texto do Micepo Pesco, o Bitcoin e os Pobres, que ele inclusive explica que mesmo as pessoas que negaram o Bitcoin até a morte vão estar melhores num sistema mais livre com o Bitcoin do que num sistema de escravidão da Fiat. Mais uma vez eu repito, esse texto explica detalhadamente como a maioria das pessoas, mesmo as crianças mentais que querem governo, que querem tudo isso, eles vão estar melhor num sistema mais livre. Você está melhor na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul? Ah, no Sul, com certeza. Legalmente você tem menos direitos na Coreia do Sul, sociais inclusive, não é? Sim, sim, sim. Você tem mais tudo, não é? Exatamente pelo Estado ser menor. Quem está melhor em Cuba ou na Flórida? A Cuba era mais rica do que a Flórida, não é isso? Você tem mais direitos no papel em Cuba, mas você tem mais liberdade e por isso mais riqueza na Flórida, não é isso? Esse texto, o Bitcoin e os Pobres, explica, esse cara foi um dos pioneiros do Bitcoin, como até as pessoas que negaram o Bitcoin. Quanto mais pobre o cara for, mais ele vai se beneficiar do Bitcoin. Hoje em dia, a gente vive na sociedade, que você tem o mesmo celular do bilionário, não é isso? Sim. Você usa a mesma roupa de um bilionário. Tem alguns luxos que ele tem que você não tem. Ele tem o jatinho, ele tem o iate, mas a rotina dele, você come a comida do bilionário, você come lagosta, se você quiser, todo dia, não é isso? Eu não uso sapato que o bilionário tem. Não tem muito saco para o sapato dele também. Você come carnes melhores do que qualquer bilionário de 100 anos atrás. Não, eu concordo. Você tem mais rico que qualquer imperador de 200 anos atrás. O cara só tinha frutas em época, você tem qualquer fruta do mundo que você quiser qualquer dia do ano, não é isso? E o que mudou foi a tecnologia, não é? Sim. Exatamente. E agora vai mudar ainda mais. Nós vamos passar por um renascimento maior do que o renascimento medieval. Ou a gente vai ser escravo como ninguém nunca foi, ou não seremos livres e ricos como ninguém nunca foi. Depende se o Bitcoin vai vencer ou vai perder, não é isso? Renato, até para a gente começar, porque tem muita coisa no ar e eu queria entender assim, cronologia. Na sua previsão, com base no que você sabe, você me disse que nos próximos cinco anos a gente já vai ver alguns indícios de um desmantelamento acontecendo. Você ousa, entre aspas, profetizar um potencial enredo que nos acompanha para um futuro próximo? Desmantelamento a gente já está vendo em um monte de lugar, não é isso? No Líbano a moeda colapsou, não é isso? Ninguém mais quer moeda. No Sri Lanka a moeda colapsou, não é isso? Na Venezuela colapsou a moeda? Sim, sim. Porra, posso dar dezenas de exemplos aqui, não é isso? Já teve uma porrada de colapso, não é isso? Tem sinais de colapso, vai ter mais e mais sinais de colapso. Colapso depende do que você chama, não é? Começar a morrer gente, a desestruturar o Estado, virar terra de ninguém, beleza. Tem áreas da África que são Malilândia e tal, que tem uma gangue lá que diz que os caras são governo, não tem isso ou não? Eu sou o Iêmen, tem cinco grupos que dizem que são governo, não é isso? Não está acontecendo isso no Iêmen há 20 anos, lá o pau quebrando, aí tem o proxy do Irã, tem o proxy da Arábia Saudita, tem o proxy de não sei quem, não é isso? Tem isso ou não tem? Já tem lugares no mundo, amplas áreas, que não tem ninguém que controla, não é isso? Dentro de Salvador tem, porra, dentro de São Paulo tem, imagine lá, não é isso ou não? Não tem um monte de gente que é um governo oficial aqui na Bahia? Sim, eu entendi, entendi, faz sentido. Não tem uma área controlada, aí no seu Estado deve ser a diferença. Rapaz, é isso, existem as cinco fases do Bitcoin, os Estados só vão adotar o Bitcoin, é fase cinco, depois que empresas privadas o fizerem, porque os processos das empresas privadas são menos... Nós estamos em que passo agora, Renato? Isso, aí menos burocracia com os Estados. Desses cinco passos que você comentou, que eu não os conheço, em que passo estamos? Inclusive, a evolução do dinheiro. Tem um teorema, que chama Teorema da Regressão de Mises, que demonstra que tudo que já foi moeda na história da humanidade, começa como colecionável, aí passa a ser ativo, tem uma sequência básica e essas cinco fases, elas são baseadas, uma simplificação do Teorema da regressão de Mises para o Bitcoin, que primeiro é uma curiosidade científica, tecnológica, isso para curiosos, aí depois ele se torna uma espécie de moeda, ele ia passar por uma fase de remessas para essas pessoas que estão na Argentina, na Venezuela, que você não consegue legalmente fazer uma remessa, o cara que trabalha ilegalmente nos Estados Unidos, como é que ele manda dinheiro para a família dele, não é isso do interior do Brasil? Aí vai avançando. Hoje em dia, o Bitcoin está na fase quatro, ele está na fase que empresas, empresas privadas, que Vanguard, que BlackRock, que os donos do mundo, que os grandes corporações estão começando a acumular Bitcoin, tentar controlar o Bitcoin, e na hora que essas empresas começarem a controlar o Bitcoin, aí os governos vão dizer, não, eu que vou controlar, porque o governo é limitado, ele pode imprimir dinheiro, ele pode confiscar, que a empresa não pode, aí na hora que eles chegarem nessa fase, acabou, porque o cara que não sabe o que é Bitcoin, na hora que ele estiver negociando um dólar, ele vai estar negociando um dólar com a atrasada de Bitcoin, não é isso? A tendência é que as moedas fiduciárias comecem a ser lastreadas em Bitcoin? Tudo, até as ações, o ouro vai ser com a atrasada de Bitcoin. A maior parte do ouro negociado no mundo em 10 anos provavelmente vai ser com a atrasada de Bitcoin. A maior parte, você prefere ter um ouro físico, que você perde 5% para vender, ou um ouro sintético, que você pode alugar fazendo renda e na hora que você vender, você faz dois cliques e não custa nada. A maior parte do ouro negociado no mundo em 10 anos, ações, vai ter mais ações com a atrasada de Bitcoin do que com a atrasada de uma empresa de verdade. Os derivativos, eles são 20 vezes o volume, derivativos e futuros, negociam 20 vezes mais valor do que coisas físicas no mundo, do que bolsa, por exemplo, e mercado à vista. O Bitcoin vai engolir esse mercado. Cara, legal, legal. É assim, eu confesso, Renato, que nem eu falei para você, antes da gente começar essa conversa, você fala assim, pô, vamos fazer um papo para leigo. É porque o Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin vai ser, por exemplo, porque eu estava falando de DOT e até não terminei falando. O Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin só vai ser sintético de tudo, porque é possível você fazer um depósito condicional de Bitcoin e acompanhar o saldo. Eu posso, por exemplo, fazer um empréstimo com o Broder aqui e deixar o Bitcoin na sua mão. E nós temos três chaves, eu, ele e você. E precisa de duas chaves para acessar esse dinheiro. Eu confio em você, então eu confio que você não vai me trair, não é isso? Você vai ser o juiz dessa relação, você é o juiz privado. Nós elegemos você juiz, não é isso? Sim, não, entendi. Eu posso fazer um multisig, eu posso fazer um multisig 7 de 7. Eu posso fechar o negócio com o meu sogro e colocar três pessoas que eu confio, pastores, padres, nós dois confiamos, para julgar quem foi o culpado da separação e quem vai ficar com DOT, não é isso? Então eu escolhi meu juiz, não é isso ou não? Sim, sim. Eu entendo a sua lógica aplicada. Eu acho que, eu confesso que eu acho que ela desconsidera alguns elementos característicos da personalidade humana básica, que são argumentos emocionais, manipulados, ativos, né? É o que eu bati na tecla antes. Sim. A gente, claro que uma sociedade superior é a que a gente vê no StarTech. É. É extremamente lógica. Exato, exato. Entendeu? Só que isso não é ser humano, né? É. Eu concordo. Entendeu? Mas vem a cara. A questão não tem nada de lógico nem emocional. Você preferia ser julgado por pessoas que você escolheu ou um tribunal feminista do PT? Não, eu entendo o seu argumento, Renato. Eu entendo perfeitamente. Você vai ser julgado pelos seus inimigos? Eu prefiro ser julgado por um tribunal de cabu, que pelo menos, eu prefiro ser julgado por um tribunal da charia do que um tribunal feminista. Sim. O tribunal da charia concorda que existe certo e errado, meu irmão. Eu prefiro ser julgado por um tribunal do PCC do que um tribunal feminista. O PCC tem certo e errado ali. Ele sabe que pedócio é errado, roubar é pau na mão, não é isso? O cara não tem muita instrução, mas ele tem uma noção intuitiva do que é certo e errado, não é isso? E é absoluto. Não tem negócio de relativo. Ah, mudou o entendimento, não é isso ou não? Um tribunal progressista. Meu irmão, até o que ele diz, até o passado é incerto, não é isso ou não? Hum. Em 1974, total, né? Total.